Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada, vai! Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Vai, toma sua danada Vai, toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai, toma sua danada Vai, toma sua danada Esse é um problema e eu vou ter que te contar Esse é um problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada, vai Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Vai, toma sua danada, vai, toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Vai, toma sua danada, vai, toma sua danada Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonábulo Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada, vai, toma sua danada Vai, toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada, vai, toma sua danada Vai, toma sua danada Tem, tem, tem que respeitar